Hoje, se você fosse escolher três ações da bolsa para você levar para longo prazo, Dalton, quais ações você escolheria e por quê? Essa é uma pergunta boa. Cozã, porque ela nunca decepcionou ao longo dos vários anos aí, né? Sempre acompanhei ela de quando ela era uma sucareira apenas, vamos dizer assim. Então, Cozã é a primeira pelo crescimento de dividendos, por acreditar no projeto que ela tem, por acreditar na empresa mesmo. Não só pelo preço que eu acho que ela está barata, por acreditar na empresa, na capacidade total que essa dívida aí não vai ser nada para ela daqui a pouco. Então, Cozã, todo esse grupo dela também, né? Todas as empresas, eu gosto de todas, não tem nenhuma que eu fale, ah, essa aqui eu não gosto muito. Que nem a Itaúsa, ah, pô, apagate, eu não gosto tanto. A Cozã, eu gosto de todas as empresas que tem ali. Desde as menores, radar até, todas, todas. E a segunda seria também a transmissão paulista, né? Que transmissão super, né? Os resultados são resultados pelo IPCA. A empresa, como eu já falei, tem o reforço de melhorias, que é um diferencial para não ter que ir para leilão em tudo. Ela também tem, está numa situação confortável para ganhar novos leilões. Agora, em 2003, não tem leilões recordes. Então, a transmissão paulista seria a segunda. A terceira? A terceira, para diversificar aí. É, vixe, Maria. O IBE? Talvez, não sei, pode ser um banco, mas agora dúvida, o Banco do Brasil ou a Banco ABC, hein? Acho que o Banco do Brasil, o Banco do Brasil é um pagador de dividendos. Não necessariamente nesse preço agora, mas é um banco aí que... Não decepciona, né? É, não decepciona, ele tem o setor, ele aproveita muito bem o setor agro, né? Que é o Brasil, o cara do Brasil é muito forte no agro. Então, acho que o Banco do Brasil é interessante. Ele tem também uma certa participação na BB Seguridade, também vai ganhar a parte dos seguros, né? Então, acho que o Banco do Brasil... Mas, ali, muito de perto pelo Banco ABC, viu? É que o Banco ABC é esmal, não sei, daqui a 10 anos que pode mudar alguma coisa. Pode acontecer, né? Algum outro banco comprar também. Mas, acho que esses dois são muito bons, mas o Banco do Brasil, acho que seria a terceira escolha. Vamos ver quem está perguntando aqui, ó. O pessoal está perguntando. Você já falou da WEG? Falou já um pouco da WEG, né? A WEG é a melhor empresa do Brasil? Não falei da WEG, não. A WEG deu uma subidinha agora, né? Você acha que é a melhor empresa do Brasil, Odalto? É aquela história que todo mundo fala, né? É a melhor empresa, mas a melhor ação, não sei tanto se é por causa do preço. É, as pessoas me falam, né? Não, uma ótima empresa e tal, é maravilhoso, né? Eu tinha que ter comprado quando ela estava ali na baixa. Ela deu uma recuada, né? Há pouco tempo. É que eu gosto... Bom, não é bem a mesma coisa, mas eu gosto ali da Home, né? E a Home está dando oportunidade aí também, ainda. A Home é o mais mal, né? Então o pessoal acho que tem um pouco de medo. Acabatendo um pouquinho de medo. Então você prefere entre a WEG? É que é um pouco diferente, na verdade. Ah, é um pouco diferente, né? É. Estou comparando aí. A Home tem mais equipamentos industriais. A WEG atua em energia, tinta, aluga kitnet... É que as duas caíram no mesmo momento também, né? A Home ainda subiu menos, a WEG já deu uma subidinha agora. É verdade, né?